É o número 9, é o Pivozão, lá na frente da equipe de Sorocaba. Do outro lado, no time do São José, com o Douglas à frente. Apita o árbitro, tá rolando o jogo na Arena Sorocaba. O time do São José, que hoje vem com 5 ausências, 5 desfalques para o jogo. Pela bola para o Rodrigo e o primeiro lance de perigo. Mais de espaço, o Bob fecha ali o setor. Ele volta essa bola aqui de novo. Com o Kevin lá dentro, charuto de letra, Matheus estava esperto. Fica muito esperto nessa movimentação, né? De novo o Rodrigo lá de fora, outra vez o Matheus na intervenção, fazendo já a terceira defesa no jogo. Uma por minuto quase já, Paulinho. É, que bolão do Kevin, né? Agora a equipe do São José. O Leozinho de novo bem na lateral da quadra. Pela direita, inverteu para o Rodrigo, pisou e bateu! Ela passa à esquerda! Quase saiu o gol do São José. Olha o Vandinho, vai de fora, desvio do Bob! E a bola subiu! Pegou na canela dele, o goleiro estava batido. Dá uma olhada! A esquerda, a bola nele. O goleirão vem até a meia quadra. Olha o Rodrigo! Matheus de novo! Lá de trás, o goleiro fora do gol! Passa à direita, vai fora a tentativa do Felipe! Tinha aí boa briga entre o Charuto e ele. Lá vem os dois do mano a mano, cortou o Charuto, levou! Matheus de novo com o pé esquerdo! Da marca, né? Fora da distância regulamentar. Aí vem o Rodrigo. Partiu, bateu, pegou o Lucas! Entrou pra isso! Salva-se o São José! Veja aí! Vai pra cima da marcação. Pisou legal! Acelerou o Magnus, Danilo pra trás, Pedrinho pro gol! Na trava entrou! Gol do Magnus! Numa jogada de pé pra pé em altíssima rotação, Pedrinho abre a lata do São José. Dois minutos e cinquenta pro intervalo. Um tiro que vai nas duas traves e entra! Um a zero o Magnus! Com pressão, mas a maioria do tempo ficou atrás e ainda mais posta de bola pro Magnus. Olha só lá embaixo, pitou o segundo! Matheus, a bola, acho que tocou na trave também! O nome do jogo é o goleiro do São José. Vamos dar uma olhada, ó. O Danilo recebeu na devolutiva aqui. Olha, rapaz, pegou na trave mesmo. Ricardinho foi quem tentou. Boa bola do Danilo pro Sinuei, né? Que se movimenta. Dessa vez marcada, sobrou no Charuto. Joãozinho insistiu, Charuto também! Golaço! Gol do Magnus! Um foguete do Charuto na gaveta, você vê de novo! Que tiro foi esse que foi um arraso, Charuto! No poste direito e no fundo do gol! Para ampliar a vantagem do Magno Sorocaba. Rola na diagonal, o Sinuei livre, Matheus de novo, voltou nele outra vez! Chega travando o Jonathan Bob. Olha o Marcelo se... No fundo, passe pra dentro, olha o gol! Que é a chapa! Gol do São José! Joãozinho diminui, é isso! Bota a bola no fundo da quadra. Recebeu a sobra, dividiu com o Rodrigo. E a bola espirrou pra dentro do gol do Magnus! Bota a pimenta no jogo, São José! Faltando 55 segundos pro final. 2 a 1, Paulinho! É, Marcelo, o que você falou, apesar do gol ter sido uma bola dividida, né? Nasceu de uma boa troca de passos. É, acho que o Lucas... É, tá aí de novo o especialista. Já pegou um hoje. Rodrigo, partiu, bateu, caçapa! Gol! Gol do Magnus! Pra fechar a fatura, faltando 20 segundos pra terminar. Tentou bater, bateu no contrapé do Lucas, né? Que dobrou o joelho pro lado esquerdo, ela foi no canto direito do goleiro. Forte, meia altura. 3 a 1 para o Magnus! O goleiro Linha se acaba tomando um sofoco. Mas aí o Charuto sofre a falta e o Rodrigo põe números finais ao jogo, Marcelo. Termina a partida na Arena Sorocaba. Vitória do campeão estreia com vitória do Magnus.